Música 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 Ô coloca! Aí galera que acompanha o canal, Juliano Som, tamo aqui hoje Sexta-feira, hoje é 29 de junho Mais um dia de trabalho Graças a Deus E olha, eu fiquei devendo Eu não prometi, mas Chegou uma caixa nova de som Pra mim aqui Uma caixa de som que eu comprei pra mim fazer esse trabalho Aqui, né E a gente não é locutor Profissional não, mas a gente quebra um galho E aí eu faço um servicinho Aqui de porta de loja A gente fica aqui no mercado, tô aqui Com o meu computador, com a minha mesa de som, meu microfone E lá fora tá Tá uma caixa de som E aí a gente fala no microfone, fala as promoções do mercado Chama o pessoal E né, faz um quebra galho aqui no mercado Inclusive eu tô aqui hoje no Guaporé Supermercado Quero divulgar o nome aí Porque o dono desse mercado aqui É um cara que é parceiro meu O cara que me ajudou Na compra do meu zumbers 5.2 É um cara que me ajudou na compra do meu zumbers 7.2 Tony Paiva O Aporece Promercado Tony Parceirão da gente aí, aquele abraço Então galera, quero mostrar pra vocês aqui né Aproveitar nesse vlog de hoje Hoje eu vou tá gravando o meu dia aqui pra vocês ó Lembrando que o dia tá começando aqui né O dia tá começando então ainda não tem o movimento A gente começou agora o nosso expediente aqui Mas daqui a pouco o bicho pega A gente não vai ter nem muito tempo pra gravar Porque vai ter que tá falando Tá E eu A caixa que eu comprei É uma SR315A da Stunner Antes eu usava um modelo Eu não vou falar a marca Tá Se alguém quiser saber depois Quiser entrar em contato comigo no PV Através do grupo aí Link na descrição dos dois grupos Eu vou falar a marca Porque eu não gosto de denegrir a marca nenhuma né Porque Aí é opinião minha também Eu acho que opinião minha não vem ao caso Mas a minha opinião sobre a caixa que eu tive A anterior Cara, era muito ruim Muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim Paguei caríssimo numa caixa E não me agradou cara É... Fiquei muito chateado Gastei... Paguei dois mil cada caixa Praticamente na época Dois mil reais saiu pra mim cada uma E... Pra mim trabalhar pro meu serviço Foi muito ruim Não prestou Não ficou bom A caixa não tinha drive ETI Era uma tristeza E agora eu tô com essa aqui Vou mostrar pra vocês A SR315A Da Stunner Como vocês podem ver aí Uma caixa de... Uma caixa top Uma caixa... Além de ser muito bonita Até agora É... Os testes que eu fiz com ela aqui né Só passei o som Ela... Cara, deu um som muito bonito Um som de muita qualidade Tocando alto Tocando forte Pro meu serviço Vai dar e sobrar Entendeu? E eu quero compartilhar com vocês É claro o que é bom A gente tem que compartilhar E o que é ruim A gente deixa de lado né Eu não tô divulgando a marca Pra poder evitar conflito Evitar confusão Mas a outra caixa que eu tinha Era muito ruim Se alguém quiser saber né Talvez o cara tá querendo comprar Tá em dúvida Quer perguntar pra mim Qual era a outra marca Qual era o modelo da outra caixa Que eu tinha Vou tá falando também É porque falar no PV Eu posso falar né Da minha opinião Aqui no canal fica ruim Porque as vezes Alguém pode achar Que a gente tá querendo denegrir Mais nos outros Lembrando que essa que eu uso aqui É da Stunning O SR315A É uma caixa muito boa Que eu comprei Chegou ontem pra mim Ontem à noite Por isso não gravei Não fiz unboxing Eu queria ter feito Mas não deu Chegou à noite tá Mas tá aí Tô mostrando pra vocês hoje E ao decorrer do dia Vou tá fazendo mais gravações aí Do movimento aqui E também da caixa de som Tocando ali fora tá bom As vezes a gente tem que cortar O vídeo muito rápido Quando tá filmando Por causa dos direitos autorais E as músicas dos caras aí Que a gente não pode tá Mostrando nos vídeos E o Guaporé Supermercado Nesta sexta-feira Dia de comprar barato hein Estamos certos Hoje é dia de comprar barato Hoje é dia de aproveitar Um show de oferta Um show de oferta Que o Guaporé Supermercado Preparou pra você Você vai comprando barato Você vai conduzendo O nosso abraço A você senhora A você senhor Você que tá chegando agora Seja muito bem vindo Ao Guaporé Supermercado Tchau 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 Tchau